Salve, salve, controle 2! Eu sou o Mamute e no vídeo de hoje eu vim aqui passar uma informação muito importante pra você que tem Playstation e tá pensando em assinar a Playstation Plus ou já assina, tá? Quando eu vi isso aqui no meu Playstation eu falei, cara, eu tenho que falar isso pras pessoas porque eu mesmo não sabia, tá? Na Playstation até o dia 9 de maio, ou seja, famoso terça-feira, você tem até terça-feira pra resgatar a chamada PS Collection, tá? Uma coleção de jogos clássicos que estarão disponíveis para você adicionar na sua biblioteca completamente de graça Claro, se você tiver o Playstation Plus, obviamente, não é completamente de graça, mas você vai conseguir adicionar elas na sua biblioteca São jogos incríveis e você não deve perder essa oportunidade Depois, pra jogar eles, basta você ter qualquer tipo de assinatura da PS Plus ativa e você pode jogar qualquer um deles Eu mesmo, quando vi, resgatei todos os jogos Eu vou te dar a lista aqui, vou começar logo com os grandão aqui, ó God of War, The Last of Us Remastered, Batman, Arcanite, Mortal Kombat, Monster Hunter World, Days Gone, Infamous, Resident Evil 7, Battlefield, Uncharted 4, Fallout 4, Final Fantasy XV, The Last Guardian, Hatchet & Clank, Bloodborne Detroit Become Human e Until Dawn Detalhe, alguns desses jogos depois ficarão disponíveis apenas para PS Plus Premium ou PS Plus Extra Por exemplo, o Batman, o Bloodborne, o Fallout, o God of War, Resident Evil, The Last Guardian e Uncharted 4 Ou seja, se você pegar eles agora, qualquer assinatura de PS Plus que você botar ali, você vai estar podendo usar eles Se você deixar passar, você só vai conseguir acessar esses jogos pagando a Plus Premium ou a Plus Extra que é bem mais caro Basicamente, esse vídeo aqui é para te dizer, não perca essa coleção, a PS Plus Collection que vai até o dia 9 de maio Porque é muita vantagem, inclusive se você não tem nenhuma PS Plus ativa agora, se pá, vale a pena você assinar a mais baratinha mensal de R$31 E vir só para resgatar esses jogos, adicionar eles na sua biblioteca Caso você queira jogar qualquer um deles em qualquer momento da sua vida, a partir de agora Basta ter uma assinaturazinha ali de R$30 ativa, você consegue jogar naquele mês Você não vai ter que mais se preocupar, tá? Eu mesmo já peguei e estou jogando o God of War aqui, o de 2018 Estou mandando brasa nele, tá? Por trintinha, está super justo E depois, se eu quiser jogar mais pra frente também, perfeito Eu já tenho ele adicionado na minha biblioteca por um preço aí quase ínfimo Ínfimo, 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 qualquer palavra Ínfimo Um preço quase insignificante, tá bom? É isso Rapaziada, não perca aí a oportunidade de pegar a PS Collection, tá? Até o dia 9, hein? Vale muito, muito a pena Valeu? Se você gostou dessa dica, se inscreve no canal, deixa o like, comenta Quero saber, você que tem Xbox, tá tendo alguma coisa imperdível aí no Xbox? Comenta aí pra gente e a gente se vê no próximo vídeo Um abraço e eu fui, valeu!